Muito bem meninos, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula, vamos para a hora vez de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de química fundamental 1, facultando aos seus alunos o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa utilização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer na aula, por favor, me avisem para que eu possa removê-los na edição. Leandro, respondendo para vocês, dizendo que sua internet está caindo toda hora. Não tem problema, se você sair aqui da live, não tem problema nenhum. Eu vou disponibilizar logo após a gravação. Eu vou disponibilizar o vídeo. Caso você não consiga acessar a internet para que você consiga registrar sua presença, também não se preocupe. Vamos aí, caso você não consiga continuar na aula, quando tivermos as próximas atividades, aí eu vou contar alguns aí com presença para vocês, tá? Então, se vocês tiverem problema com a internet, não tem problema que vocês não vão ser prejudicados por conta disso, tá? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre as representações dos compostos químicos, né? Que isso tem a ver como que... Na verdade, não exatamente dos compostos químicos, né? Mas as reações químicas. É, dos compostos, digamos assim, barra, reações químicas. Deixa eu só ajeitar aqui o título. Pronto. Bom, então, o que nós temos hoje, o que nós vamos falar, é justamente o início da nossa última parte, do nosso curso de Química Fundamental 1. Então, hoje nós vamos falar justamente sobre como que nós podemos representar as moléculas ou íons, né? Nós já vimos isso ao longo de algumas aulas até o momento. E também nós vamos ver como que a gente apresenta uma dada reação química, certo? Então, até o momento, nós vimos muitos conteúdos relativos à evolução do conceito de átomo, vimos sobre os elementos químicos, vimos sobre tabela periódica, vimos conteúdos relativos ao que nós chamamos hoje de número de Avogadro e também a massa molar. E também nós vimos alguma coisa sobre ligações químicas. Quer dizer, nós vimos que em função ou da eletronegatividade ou da afinidade eletrônica, nós temos aí um tipo de ligação química. Então, nós já vimos que existem ligações do tipo iônicas, metálicas e covalentes. O que vai determinar o tipo de ligação química vai ser justamente a diferença de eletronegatividade. E hoje, o que nós vamos ver é justamente como que os elementos se combinam entre si. Então, recapitulando o que nós vimos nas aulas anteriores, nós vimos que a reatividade dos compostos químicos depende da reatividade dos elementos, traduzido pela eletronegatividade e afinidade eletrônica, como eu falei anteriormente. Ou seja, a tendência de compartilhamento ou remoção total de elétrons, o que é uma rivalência, a depender do tipo de ligação. Se houver uma diferença de eletronegatividade tal, que seja possível conservar os elétrons entre os elementos, nós chamamos isso de ligação covalente. Quando a remoção eletrônica é total, nós temos aí a ligação iônica. Nós vimos também de que se trata a unidade de massa atômica. Faltou massa ali. Unidade de massa atômica. E a massa de um mol de átomos de um dado elemento. Quando um ou de um ou mais átomos estão presentes, nós dizemos se o composto possui uma massa molar. Então, nós já vimos que, ao consultar a tabela periódica, nós temos ali algumas informações relativas ao elemento. E nós já sabemos também que, quando nós obtemos a massa molar de um determinado elemento, essa massa é uma massa média. Porque nós já vimos que todo elemento é composto de átomos que possuem, mesmo no aratômico, mais diferente número de nêutrons, que são justamente os isótopos. Certo? Então, vamos aqui ver um exemplo de como que podemos ter combinações de diferentes elementos. Então, nós temos o metano. O metano é um composto químico que possui a fórmula CH₄. Ou seja, ele possui um átomo de carbono e quatro átomos de hidrogênio. E dentro da química orgânica, isso se caracteriza como sendo um hidrocarboneto. Ou seja, um composto que possui carbono e hidrogênio na sua composição. Então, quando nós enxergamos CH₄, o que a gente entende ao ler esse termo? Nós entendemos o seguinte, que um mol de metano, ele é formado a partir de um mol de carbono e quatro mols de hidrogênio. Portanto, a massa molar do metano será uma vez a massa molar do carbono, mais quatro vezes a massa molar do hidrogênio. Ou seja, 12 vezes 1, mais 1 vezes 4. Quando a gente faz essa conta, nós chegamos à conclusão que um mol de gás metano possui 16 gramas. Um outro tipo de composto orgânico é justamente o etanol. A gente nem conhece ele, né? Então, o etanol possui uma fórmula química dada como sendo C₂H₅OH, que caracteriza um álcool. O que é um álcool? É toda a substância química que, em uma cadeia carbônica, possua OH. Então, o que caracteriza um álcool dentro da química orgânica é justamente uma cadeia que nós chamamos de alquílica, que seja justamente contendo compostos à base de carbono e hidrogênio, possua ali um OH. Nós chamamos esse OH de hidroxila. Então, esse grupo que é característico dos álcoois. Então, quando a gente olha para a fórmula química do etanol, o que a gente entende? Um mol de etanol é formado a partir de dois mols de carbono, seis mols de hidrogênio e um mol de oxigênio. Então, para que eu possa calcular a massa molar do etanol, ou seja, a massa é correspondente a um mol de moléculas de etanol, basta eu fazer da mesma forma como eu fiz anteriormente. Então, eu tenho dois mols de carbono, duas vezes a massa molar do carbono, mais seis mols de hidrogênio, seis vezes a massa molar do hidrogênio, mais um mol de oxigênio, uma vez a massa molar do oxigênio. Então, nós substituímos os valores correspondentes de cada massa molecular, cada massa molar, melhor dizendo, dentro dessa equação e a gente acha que a massa molar do etanol é igual a 46 gramas por mol, certo? Lembrando que não precisa memorizar esses valores, porque são valores que vão ser obtidos diretamente da tabela periódica. Então, o máximo que você tem que fazer é contar quantos átomos possui a molécula em questão. Claro que aqui, o que não se resume somente aos compostos covalentes, nós temos também compostos iônicos, ou seja, que eles são formados por íons, por cátions, que têm carga positiva, e ânions, que têm carga negativa. Então, o exemplo que eu sempre aludo é sempre o cloreto de sódio. A sua fórmula química é NaCl, que caracteriza um sal. Nós vamos ver mais adiante. Quando nós temos um metal com um não metal, nós temos, de forma geral, um sal, mas existem diversas classificações de sais. Então, nós temos aqui um cátion de uma base forte e um ânion de um ácido forte. Então, é um sal que possui hidrólise neutra, ou seja, ele não varia o pH da solução. Então, é essa coisa que a gente vai ver mais para frente. Muito bem. Então, da mesma forma que a gente enxerga uma molécula, a gente enxerga um composto iônico e a gente tem o seguinte entendimento. Quando um mol de cloreto de sódio existe, significa dizer que ele é composto a partir de um mol de íons sódio e um mol de íons cloreto. Nós vimos que a massa do elétron é uma quantidade muito pequena em relação à massa do próton, cerca de 0,05%. Portanto, quem vai determinar a massa dos íons dentro desse composto é justamente a massa dos átomos, do núcleo atômico, melhor dizendo. Quer dizer, prótons e neutros. E assim, como a gente já viu, quando a gente olha a cloreto de sódio, ele possui um mol de íons sódio e um mol de íons cloreto. E assim, para que a gente descubra a massa molecular, ou melhor dizendo, a massa molar do cloreto de sódio, a gente vai multiplicar por um a massa molar do sódio e por um também a massa molar do cloro. E aí a gente obtém um valor de 58 gramas por mol. A gente pode ter também substâncias mais complexas, como por exemplo, a mordenita, que é um tipo de sólido que é utilizado como absorvente, quer dizer, ele é um composto que ele possui poros dentro da sua estrutura cristalina e esses poros permitem que haja trânsito de moléculas ou íons lá dentro. Então ele consegue reter íons de forma eletrostática e aí você consegue ter muitas aplicações dentro da química. Então, não é uma coisa que acontece aqui no Brasil, mas é uma coisa que acontece na Europa. Nós temos, principalmente, na França e na Inglaterra, presença de íons cálcio e íons magnésio na água. Isso acaba deixando a água mais dura, quer dizer. Quer dizer que a água vai ficar sólida? Não é isso. Mas quando nós temos a presença desses cátions em água, fica muito mais difícil de você se higienizar propriamente, porque você não consegue se ensaboar com água com excesso de cálcio magnésio. E a mordenita é um dos compostos utilizados para que se faça a chamada abrandagem da água. Ou seja, quando a água é abrandada, significa dizer que nós estamos removendo esses cátions que são ruins para a nossa higiene. Então, a mordenita faz esse papel de esponja química para a remoção de substâncias que sejam desinteressantes. Desinteressantes. imagina. Substâncias que não têm interesse para nós. Então, a mordenita tem uma composição química muito mais complexa do que o glúteo de sódio. Como vocês podem perceber, possui alumínio, silício, oxigênio e, olha só, tem água. Então, quando nós temos essa classe de compostos, nós chamamos de alumínio silicatos. substâncias que possuem na sua estrutura cristalina, alumínio, silício e oxigênio. Como vocês podem perceber, nós temos em 1 mol de mordenita, nós temos 2 mols de alumínio, 10 mols de silício, 24 mols de oxigênio e nós temos essa água, que na verdade são 7 mols de água, que nós chamamos água de hidratação. Quer dizer, a molécula de água está inclusa dentro dos poros desse composto. Então, lembre-se, como nós estamos falando de substâncias que permitem a entrada de moléculas pequenas ou de íons pequenos dentro dos seus dutos, naturalmente, a mordenita terá também moléculas de água dentro do seu retículo cristalino. Claro que basta você esquentar um pouquinho a rocha que a água vai evaporar. Então, se a gente considerar naturalmente a mordenita, nós temos que considerar sempre as moléculas de água. Então, todas as vezes que vocês observarem uma substância química cuja fórmula possua determinadas compostos, você sempre vai incluir na conta da massa molar. Então, sabendo que a mordenita possui esse monte de substâncias, aí o que a gente tem que fazer é que a gente consulta a tabela periódica e verifica quais são as massas moleculares, o alumínio, o silício e o oxigênio. Como a massa molecular da água é relativamente simples, então a água são dois hidrogênios mais um oxigênio, então a massa molecular da água vai ser sempre 18 gramas por mol, uma vez que o hidrogênio é um grama por mol e o oxigênio são 16 gramas por mol. Então, eu preferi fazer de forma separada para não confundir na hora de somar o valor total. Mas se você quiser, você também pode fazer isso, não há problema nenhum. e quando você fizer essa conta, você vai achar que a massa de 1 mol de mordenita terá 844 gramas. E, apesar da quantidade ser um tanto grande, naturalmente, dentro da química também temos compostos que possuem massa molar muito grande, como é o caso das proteínas, como é o caso dos polímeros, que vão para lá de centenas de quilogramas por mol. Certo? Então, dependendo da substância química envolvida, nós teremos um valor proporcionalmente grande, dependendo do seu tamanho. Portanto, quando a gente trata dos compostos químicos presentes em uma substância, nós chamamos de fórmula do composto. Então, se nós olharmos para trás, qual vai ser, então, a fórmula da mordenita? A mordenita, ela possui alumínio, silício e oxigênio e, naturalmente encontrada, possui águas que nós chamamos de hidratação. Então, em relação às fórmulas, sempre representamos, melhor dizendo, a quantidade em mols daquele elemento representado na forma do composto, como eu mostrei para vocês há algum tempo. Portanto, quando o composto é covalente, ou seja, quando possui elementos não metálicos na sua composição, significa dizer que se trata de uma fórmula molecular. E o corretor me trollou aqui, é molecular. molecular. Então, a água, como possui hidrogênio e oxigênio, que são substâncias, perdão, que são elementos que não são metálicos, elas são representadas com uma ligação covalente. Portanto, a água é uma molécula e sua forma molecular é H2O. Quando o composto é iônico, ou seja, quando apresenta um elemento metálico, chamamos de íon fórmula a sua composição. Então, como a gente sabe, cloreto de sódio é formado por um metal e um não metal, portanto, ele é um composto iônico que possui um íon fórmula chamado NaCl. Como vocês podem perceber, íon tem a ver justamente com a presença de cátios iônios na substância e fórmula por conta da sua formulação. Certo? Então, quando falamos de fórmula, nós estamos tratando justamente da composição química daquele composto. Um breve parênteses. Isso daqui é uma equação. Isso daqui é uma fórmula. Isso não é uma fórmula. Certo? Quando nós temos equação matemática, nós não dizemos fórmula. Nós falamos de equação. Certo? Fórmula, como eu falei para vocês, de respeito à formulação. Então, quando a gente olha uma equação, isso é equação e não fórmula. Certo? Nós não estamos formulando a equação. A equação está aí do jeito que está. y igual a 2x. Portanto, está dizendo que eu tenho um valor de y que é igual a 2 vezes o x. Então, isso não é uma fórmula, mas sim uma equação, porque eu tenho um valor de igualdade nessa expressão. Portanto, não confunda a equação com fórmula e vice-versa. Certo? Dúvidas até aqui, gente? É uma coisa que vocês gostariam de perguntar, de falar. Fique à vontade. professor, pois não? Você poderia voltar naquele cálculo, no slide assim, do cálculo que você estava fazendo lá, de exemplo? Está de qual, Fiot? Aí, dessa de baixo. É, você vê aí. Desse? Eu queria entender porque o 10... Da onde? O 10 é da 1. Ah, de silício. Isso. Porque você fez direto, aqui já está fazendo direto de H2O, a soma. É, porque como eu falei para vocês, foi assim, como tem 7 moléculas de água... Vai ser 14, não? Não, não, 18, porque o oxigênio é 16, certo? O oxigênio é 16. Isso. Certo? Então, a massa molecular do oxigênio é 16 gramas por mol, certo? Aham. Faltou o O, né? Então, a massa molecular do hidrogênio é 1 grama por mol. Se a molécula de água possui 1 oxigênio e 2 hidrogênios, então, 2 vezes 1, 2, mais 16 vezes 1, 16, que dá 18. Certo? Aham. Só que, aí, eu queria entender o 7 na frente, não seria 7H2O? Sim. 7 vezes o valor da água. Está aqui, ó. Ah, tá. Entendi. Eu só separei, entendeu? Mas se você quiser incluir todo mundo junto também, não tem problema. Você pode fazer a mesma conta e vai dar o mesmo valor. Eu pensei o quê? Se a massa molar dele, eu fazia a multiplicação de 16, 7 por 16 e 7 por 2 e depois fazia a multiplicação da massa molar, não? Não. Estou confundindo isso um pouco. Não, acho que, eu acho que você está confundindo mesmo. Você pode fazer tanto, o que eu só fiz foi o seguinte, foi só separar o que é o composto teônico do lado e o molecular do outro. Ah, entendi, entendi. Agora eu entendi. então Fiote, o que pode acontecer é o seguinte, se você achar complicado a forma que eu falei, você pode contar todo mundo. Então você, em vez de contar 24 oxigênios, você tem quantos oxigênios na verdade? 24 com 7 aqui da água e 31. 31. Entendeu? Então você pode juntar separadamente, entendeu? Também não tem problema. Aham. Ah, então está tranquilo. Valeu. Valeu. Mais alguma coisa, gente, que vocês querem perguntar? Muito bem. Então, sempre falo isso para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa ao decorrer da aula, por favor, me interrompam que a gente discute. Então, não se acanhem, se vocês quiserem perguntar, perguntem. Então, continuando, a gente pode fazer a obtenção de fórmulas químicas de um dado composto. E a obtenção de fórmulas é uma coisa já multissecular. Inclusive, isso inspirou até mesmo banda de rocos como o Led Zeppelin com o Stereo to Heaven. Então, é uma coisa muito interessante da gente observar. Tudo aquilo que a gente vê de alquimia e tudo mais, tudo tem a ver com muitas coisas, eu diria, esquisitas. mas isso é tema de uma outra conversa. Como a gente está sempre atrás de entender como que as coisas funcionam e como que os compostos estão aí à nossa disposição, a gente sempre precisa saber calcular como obter experimentalmente essas quantidades. Ou seja, nós vimos até então, até o momento, que a gente, a partir da forma molecular, nós obtemos a da fórmula da substância, do composto, a gente obtém a massa molecular. Mas nós podemos fazer também um movimento diferente. Ou seja, sabendo quais são os percentuais dos elementos de uma dada substância, a gente pode determinar a sua massa molar. Então, quando a gente tem uma fórmula química, ou seja, a composição do composto, nossa, que é uma redundância violenta. Então, quando nós falamos de fórmula química, falamos da composição da substância independentemente da sua natureza. Então, todas as vezes que vocês observarem uma fórmula química, pode ser uma fórmula molecular ou íon fórmula. e aí a gente consegue determinar essa composição molar das substâncias a partir das suas composições percentuais, como eu disse anteriormente. Então, vamos aqui para um primeiro exemplo. A glicose faz parte da nossa dieta ao estar presente no açúcar e é composto por 40% de carbono, 7% de oxigênio e 53% de oxigênio. Então, a partir desses dados, determina a fórmula molecular da sacarose. Vejam vocês que nós temos aqui um outro tipo de fórmula que nós chamamos de fórmula percentual. Quer dizer, se nós queremos sintetizar glicose, a gente vai precisar saber que 40% de mols ou de massa de uma molécula de glicose possui carbono, 7% oxigênio e 53%, melhor dizendo, hidrogênio não, né? Tem dois oxigênios. 6H12O6. Então, não é aqui no oxigênio, é hidrogênio. Só fazer uma continha rápida. 6H12O780, é isso mesmo. Aqui na hora que eu estava digitando aí, o tic-tac se fundiram aí, repetir hidrogênio. Então, voltando. Então, um mol de glicose possui em sua composição 40% de carbono, 7 de oxigênio e 53% de hidrogênio. Então, quando a gente expressa as quantidades de elementos químicos na substância em forma percentual, nós chamamos isso de fórmula percentual. Então, vamos lá. Olha o hidrogênio de novo ali. Hidrogênio, acho. Hidro. Como diz a minha mãe, o meu juízo fica lá no dedão do pé, né? Então, continuando. Então, vamos lá. Como nós estamos tratando de percentuais, nós já vimos isso lá no comecinho do semestre, que nós temos quantidades por 100 unidades. E aqui, como não podia deixar de ser, vamos agora considerar 100 gramas de sacarose. Quando nós temos 100 gramas desse composto, o que nós temos aqui? 40 gramas de carbono, 7 gramas de hidrogênio e 53 gramas de oxigênio. Minha mãe tinha razão, né? Troquei aqui o leconcré. Aí vocês vão entender por que essas coisas estão invertidas, certo? aqui sai um oxigêniozinho. Vocês vão ver que essa composição tem a ver com as massas molares de cada elemento. vamos ver se eu vou estar certo ou errado. Então, simbora. Então, mais uma vez, vamos considerar 100 gramas de sacarose e dentro dessa quantidade nós vamos ter em relação aos percentuais, teremos o que? 40 gramas de carbono, 7 de hidrogênio, 53 de oxigênio. Desculpe. sabemos que as massas moleculares de cada elemento ao consultar a tabela periódica. Então, nós temos 12 gramas por mol de carbono, 1 grama por mol de hidrogênio, 16 gramas por mol de oxigênio. E aí, o que a gente faz? A gente faz a regra de 3 para obter os números de mols presentes em 100 gramas de sacarose. E é o que a gente faz? A gente faz uma regra de 3 ou utiliza aquelas equações do número de mols e a gente obtém as quantidades molares de cada substância. Então, dentro de 40 gramas nós temos aproximadamente 3 mols de carbono, dentro da massa de 7 gramas nós temos 7 mols de hidrogênio e de 53 gramas de oxigênio nós temos 3 mols de oxigênio. Esses valores aqui, mais uma vez, obedecem aquelas regras que nós vimos de arredondamento e por isso que estão aqui com números inteiros. Então, com essas quantidades a gente pode representar a fórmula química com essas quantidades aqui C3H7O3. Certo? Nós chamamos essa fórmula de fórmula empírica. Certo? E aí, o que a gente percebe é que nós podemos aqui reduzir essa fórmula empírica para um valor mais simples. e para que isso aconteça, nós vamos aqui dividir por 3 que é o MDC desses números. E aí, nós chegamos ao quê? C, quando dividi 3 por 3 dá 1. Então, 1 aqui está subentendido. 7 por 3 vai dar uma dízima periódica, 2,3. De oxigênio, 3 por 3 vai dar 1. Então, nós já sabemos que, de forma geral, os compostos em mols nas fórmulas são apresentados como um número inteiro. mas por que de forma geral? Porque existem exceções. Os compostos que nós vamos ver ao longo da química geral ou da química fundamental nós chamamos de estequiométricos. Quer dizer, são compostos cuja composição ela é definida e inteira. Então, quer dizer que existem compostos não estequiométricos? Com certeza. Então, você vai encontrar algum tipo de substância como, por exemplo, isso é comum, principalmente, substâncias que são semicondutoras. então, vamos imaginar um composto que seja assim, galil-alumínio 2 ou 1,7, que isso tem a ver com o percentual de átomos que vão estar dentro do reticristalino. Então, isso aqui é um exemplo de um composto não estequiométrico, que não vai ser o objeto de nosso estudo aqui na fundamental. Mas, é bom que vocês já saibam quando chegar lá na química inorgânica, vocês já vão ver alguns outros tipos de compostos não estequiométricos. Portanto, quando a gente faz a divisão, nós chegamos por 3, que é o MDC entre 3 e 7, nós chegamos aqui em 2,3. Então, como a gente precisa arredondar esse valor, nós chegamos em CH₂O. E aqui, nós temos aqui uma fórmula mínima, porque apresenta para nós a quantidade mínima ou a quantidade menor possível de elementos para formar o composto. Então, quer dizer que eu posso, a partir da fórmula mínima, fabricar outros tipos de compostos químicos. E aí, o que acontece? Para descobrirmos as quantidades molars de cada elemento, vamos calcular a massa molar da fórmula mínima. Por que isso? Porque nós vamos precisar utilizar a fórmula mínima para determinar quantos átomos vão existir dentro da sacarose. Então, nós já sabemos que a massa molecular da sacarose, perdão, da sacarose não, da glicose, é igual a 180 gramas por mol. A massa molecular do CH₂O vai ser o quê? 12 mais 2 vezes 1 do hidrogênio 2, mais 16. Então, nós temos 30 gramas por mol. E aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir a massa molar da glicose pela massa molar do CH₂O. Então, 180 dividido por 30, opa, esse zero aqui está parecendo 6, 180 dividido por 30 vai ser igual a 6. Portanto, o fator que diferencia a glicose da fórmula mínima é 6. Portanto, quando a gente multiplicar por 6 a fórmula mínima, nós vamos ter a fórmula química da glicose, ou seja, C₆H₂O₆. Ou seja, um mol de glicose possui 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Não sei por que o slide que eu preparei com os cálculos sumiu, mas eu acho que vocês conseguem entender por aqui. Se não, por favor, me pergunte que eu explico novamente. Claro, sacarose, melhor dizendo, glicose, é um composto que é um composto molecular, não possui elementos metálicos aqui, mas, e no caso de obtermos uma substância iônica. Vamos aqui para o exemplo da alumina. A alumina é um abrasivo com muitas aplicações, quer dizer, um abrasivo é uma substância que permite polimento de superfícies. Então, eu já utilizei muito a alumina na minha época de pesquisa, quando eu era estudante, e a aplicação da alumina vai desde polimento, então, polimento de carros, que consegue fazer a preparação da superfície metálica para tratamento ou para pintura, até mesmo em cosméticos, como, por exemplo, aqueles cosméticos esfoliantes são a base de alumina. Então, sua composição percentual é igual a 53,5% de alumínio e 46,5% de oxigênio. Então, a questão pede para a gente que calcule a fórmula química ou em uma fórmula, claro, para se tratar de composto iônico, sabendo que a massa molar da substância é de 101 gramas por mol. Mais uma vez, nós temos aqui um composto percentual, vamos considerar 100 gramas de alumina, e como se trata de uma quantidade percentual, nós temos o quê? 53,5 gramas de alumínio e 46,5 gramas de oxigênio. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, vamos ali na tabela periódica buscar as massas molares de cada elemento, do alumínio é 27 e do oxigênio é 16. E aí, o que a gente faz? Calculando o número de mols presente em cada 100 gramas de alumina, a gente encontra que nós temos 2 mols de alumínio e 3 mols de oxigênio. Então, a fórmula empírica da alumina é Al2O3. Então, obtendo a fórmula mínima, a gente divide por 2 vai ser igual a o quê? AlO1,5. Lembrando que isso é uma fórmula mínima. Então, essa é uma fórmula mínima igual a AlO1,5. E essa sua massa molar é 51 gramas por mol. Quando a gente divide a massa molar da alumina pela fórmula mínima que encontramos, ou seja, 101 por 51, a gente chega a um valor próximo de 2, ou seja, a gente volta ao L2O3. Portanto, a alumina é um óxido de alumínio, L2O3, e, se vocês observarem bem, é exatamente correspondente à fórmula empírica que nós calculamos aqui. Certo? Então, ao longo dessas aulas que nós vamos ter nessa nossa última parte, nós vamos também falar mais sobre reações químicas, e também vamos falar como determinar a fórmula molecular de determinados produtos a partir de reações químicas. Certo? Então, se é possível obter a fórmula química a partir do percentual de elementos de um dado composto, a recíproca é verdadeira. É possível obter o percentual de elementos a partir da fórmula química. Então, a gente pode pegar os valores que nós já obtivemos da alumina e substituir os valores de mols pelos valores percentuais. Então, sabendo que a alumina possui 53,4% desse metal e 46,5% de oxigênio, então, a gente representa o óxido de alumínio dessa forma. É pouco comum isso acontecer, mas, dependendo de onde se encontra a informação, se você tiver esse tipo de forma percentual, você já sabe do que se trata, certo? Dúvidas, perguntas, questionamentos, por favor, fiquem à vontade. Tchau. Tchau. Muito bem. Continuando. Como nós vimos as propriedades periódicas, ou seja, nós vimos eletro-negatividade, afinidade eletrônica, raio atômico e tudo mais, nós podemos nos aproveitar dessas propriedades dos elementos para fazer previsões de como terão as fórmulas químicas de determinados compostos. Então, para que isso ocorra, a gente vai fazer análise da valência desses elementos. Então, as propriedades periódicas dos elementos e suas valências permitem prever a fórmula química de certos compostos, sejam eles covalentes, sejam eles iônicos. A natureza da ligação química irá determinar as suas propriedades. Então, vamos para o primeiro exemplo. Qual a fórmula química provável para um composto contendo enxofre e sódio? A primeira coisa a observar são as famílias dos elementos. Então, o enxofre é um não-metal, é um calcogênio da família 16, não é 17. 17 são os halogênios. Então, o enxofre é um não-metal, um calcogênio da família 16, e o sódio é um metal alcalino da família 1. Então, nós temos aqui uma ligação iônica porque nós temos uma ligação entre metal com não-metal. Então, vocês estão vendo aí à direita o sulfeto de sódio, que é esse bichinho aí, certo? Quando você coloca em um meio que é um pouco ácido, ele começa a formar sulfeto de hidrogênio que tem aquele cheiro de uvo podre. Então, H2S vai ser uma substância que vocês vão utilizar bastante, claro, quando nós retornarmos aos laboratórios, dentro dos laboratórios de química na área de qualitativa, porque aí nós vamos fazer determinações de sulfetos, de sulfetos metálicos, principalmente dos metais de transição. Então, normalmente, sulfeto de sódio é utilizado como agente precipitante. Então, voltando, sendo o sódio da família 1, a sua valência é NS1. Veja que eu não estou aqui especificando exatamente a valência do sódio. Eu estou fazendo a especificação da valência da família. Ou seja, o que significa dizer S1? Isso significa dizer que o metal alcalino se estabiliza ao perder um elétron de valência. Portanto, vai formar um cátion, ou seja, Na+. Já o enxofre é da família 16 e sua valência é em S2 e NP4. Mais uma vez, nós estamos falando da valência geral da família, justamente para que a gente possa observar como será o comportamento do elemento dentro do composto. Então, sua valência vai ser estabilizada com 2 elétrons na sua camada de valência e se torna um ânion receber 2 elétrons, ou seja, S2-. Portanto, o que nós temos aqui? Nós temos que 2 elétrons estabilizam o sulfeto, o enxofre para formar sulfeto. E esses 2 elétrons vêm de onde? Vêm justamente de 2 mols de íons sódio que perdem esses elétrons. Então, o que vai acontecer de fato é que, quando nós colocarmos os íons de lado a lado, nós vamos ter sódio aqui representando com carga positiva e o enxofre com carga negativa. E como é que nós representamos esse tipo de composto? Nós fazemos a seguinte regra. O número que multiplica a carga do ânion vai se tornar o número de mols do cátion e o número que multiplica, que está implícito aqui, que é 1, o número que multiplica a carga 1, a carga positiva do sódio, melhor dizendo, dentro do cátion, o número que multiplica a carga vai ser o número de mols do ânion. Então, nós vamos ter o quê? Na2S. Então, observem que a previsão que nós fizemos verificando a valência dos elementos se confirmou. Então, nós precisaríamos de 2 elétrons para estabilizar o enxofre e se formaria esse ânion aqui, que é o ânion sulfeto. Não se preocupe que, quando nós estudarmos, nós falarmos de química inorgânica, nós vamos falar também desse tipo de composto, certo? Então, vai existir uma nomenclatura e a gente vai discutir isso quando nós tratarmos de compostos inorgânicos. Então, observem que o sulfeto ficou estável com 2 elétrons e veio justamente de quem? De 2 íons sódio que perderam elétrons, ou seja, 2 elétrons à sua camada de valência. E quando nós concluímos a fórmula química do sulfeto de sódio, melhor dizendo, nós temos aqui Na2S. Então, a previsão da fórmula química do sulfeto de sódio é justamente essa, certo? Então, no sulfeto de sódio, nós temos 2 mols de íons sódio com 1 mol de sulfeto. Um próximo exemplo, já um pouquinho mais interessante. Qual a fórmula química provável para um composto contendo íons sulfato e ferro? O íon sulfato, o sulfato aqui é o SO4-, ele é oriundo do ácido sulfúrico e ele possui 1 enxofre e 4 oxigênios. Ele é um íon chamado molecular porque, se vocês observarem, nós temos somente não metais, mas é um composto eletricamente carregado. Então, nós temos aí um ânion, se tratar de uma carga negativa, um ânion molecular, porque possui não metais em sua composição. O enxofre e o oxigênio fazem parte da mesma família, ou seja, calcogênios, família 16, ou seja, ns2, np4. Já o ferro, ele é um metal de transição e nós já vimos que alguns metais de transição possuem diferentes números de oxidação, diferentes cargas. Então, as cargas mais comuns que existem para o ferro são ferro 2 e ferro 3. E aqui estão as valências do ferro 2 e do ferro 3. Então, nós vamos nos guiar a partir dessas valências. Então, vamos lá. Quais são as possibilidades de se formar composto de ferro e sulfato? São dois. Sulfato de ferro 2 e sulfato de ferro 3. Quem nunca tomou sulfato ferroso na infância? Eu já tive problema quando era criança. Eu tomei muito esse troço. Não lembro qual o sabor, porque era muito pequeno, mas eu ouvi a minha mãe falando que já tomei isso daí. Então, o sulfato de ferro, ele é um composto que é adicionado à alimentação comum para aquelas pessoas que têm dificuldade de absorção de ferro, que é justamente esse cara aqui. Esse salzinho verdinho é justamente o composto químico presente dentro do sulfato de ferro ou sulfato ferroso. Já o sulfato férrico, ele é mais utilizado dentro da indústria farmacêutica para outros fins, como principalmente, se eu não me engano, como agente secante, ou seja, ele vai tirar água de dentro da substância do comprimido, por exemplo. Então, se você tiver sulfato de ferro comprimido é porque ele tem ali uma propriedade de remover água e não causar ali uma deterioração do composto. Então, muito bem. Então, a gente já sabe que o ferro possui duas valências, ferro 2 e ferro 3. O sulfato, a gente já sabe, é unimolecular. E, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa. Então, nós vamos utilizar a carga... O número que multiplica a carga do ferro vai ser o número de mols de sulfato no sal e o número que multiplica a carga do ânion vai ser o número de mols que vai estar no ferro. E aí nós vamos obter Fe2SO2. SO4. Como se trata de um ânion complexo, né? Então, nós vamos separar os átomos que fazem parte do ânion e vamos colocar em parênteses, certo? E aí a gente vai multiplicar por 2. Por que a gente está fazendo isso? Porque seria equivalente a escrever Fe2SO8. Então, o que nós estamos fazendo aqui é colocando o 2 em evidência. E quando a gente faz isso, quando a gente coloca o 2 em evidência, a gente está colocando aqui o ânion sulfato em evidência, certo? Então, observe que nós temos aqui Fe2SO42. A gente pode aqui dividir por 2, certo? Então, nós temos o quê? FeSO4. Quer dizer, o sulfato de Fe2SO2 ou sulfato ferroso possui 1 mol de íons Fe2 e 1 mol de sulfato. Eu consegui simplificar uma vez porque nós temos aqui números que são múltiplos entre si, que é o 2 é múltiplo de 2. E aí a gente consegue resumir o sulfato de Fe2SO2 dessa forma. Já o sulfato de ferro 3, a mesma coisa. O número que multiplica a carga do ânion vai ser o número de mols do ferro 3. E a carga que multiplica o cátion do ferro vai ser o número de mols de sulfato no sal. E aí nós vamos ter o quê? Fe2, mais uma vez, SO4, 3. Ou seja, quando nós temos 1 mol de sulfato de ferro 3, certo? Lembrando que esse ferro é ferro 3 mais. Opa, 3 mais não. Ferro 2 mais. Aqui é ferro 3 mais. Então, quando nós temos sulfato de ferro 3, nós temos 3 mols de sulfato e 2 mols de ferro. Então, isso caracteriza a sua fórmula química. Também podemos fazer o mesmo exercício para compostos covalentes, que não tem a presença de metais. Então, vamos aqui para o seguinte exemplo. Qual a fórmula química provável para um composto contendo átomos de enxofre e oxigênio? Então, nós já vimos, enxofre e oxigênio fazem parte da mesma família, que são os calcogênios. Então, nós vamos observar que nós temos 6 elétrons com a mais de valência de um e de outro. A gente já viu isso. Então, vamos desenhar as estruturas de Lewis de cada substância. Então, o enxofre. Vamos desenhar seus elétrons de valência. Está aqui, 6 elétrons. Cada pontinho representa um elétron. Então, vamos desenhar aqui um oxigênio, também com seus 6 elétrons. Então, a gente já viu que cada par de elétrons representa uma ligação química. E nós estamos também adicionando elétrons de valência em cada átomo. Então, nós temos aqui 7 átomos nas valências do enxofre e do oxigênio. Nós temos aqui 8 elétrons nas camadas de valência do oxigênio. Porém, nós temos que o enxofre possui dois pares de elétrons não ligantes, que estão esses dois aqui. Então, o que acontece? Nós podemos adicionar um novo átomo de oxigênio com seus 6 elétrons e aí fazer o mesmo exercício. Agora, o enxofre, como possui a sua camada de valência preenchida, vou até mudar de cor. Como possui a sua camada de valência preenchida, agora ele vai utilizar esse par de elétrons que está sobrando para fazer uma nova valência para o oxigênio. E é o que vai acontecer. Esses pares de elétrons vão para o oxigênio. Então, sobrou um par de elétrons e aí a gente pode apresentar o SO2 dessa forma. Sobraram um par de elétrons aqui. Então, a gente apresenta assim. E aí sobrou um par de elétrons aqui. Então, vejam que nós podemos formar o SO2, que esse é o dióxido de enxofre. E o SO2 tem capacidade de formar mais um composto com oxigênio, que é justamente o trióxido de enxofre. Então, vamos desenhar. Deixa eu puxar para cá. Esse aqui não é como o outro, né? Tudo bem. Então, deixa eu desenhar aqui. Então, nós temos aqui o SO2. Então, vamos adicionar mais um oxigênio. Esse par de elétrons, mais uma vez, está sobrando no oxigênio. Perdão, no enxofre. E aí ele vai completar a valência para um outro átomo de enxofre. E o que vai acontecer é que vai formar o que nós chamamos de trióxido de enxofre. Que vai ter essa forma molecular aqui. Certo? Então, observem que os compostos covalentes são muito mais propensos a formar ligações químicas variadas. Uma vez que nós estamos tratando de elementos do C do terceiro período, nós temos aqui um orbital D que está vazio. Esse orbital D pode também ser utilizado para outros tipos de ligações químicas. Então, percebam que a gente consegue fazer várias combinações desse tipo para obter diversos tipos de ligações químicas. Certo? Então, isso aqui é uma junção dos dois conteúdos que nós já vimos. Um sobre valência e outro sobre estruturas de línguas. Certo? Então, é assim que a gente faz para as substâncias que são covalentes. Indo para uma substância bem mais simples, como nós já vimos o metano. Então, eu já dei aqui a resposta, mas vamos lá. Qual a fórmula química provável para um composto contendo quatro átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio? É carbono. Certo? Aqui é um átomo de carbono. Certo? Certo? E, olhando as valências de cada elemento, a gente vê que o hidrogênio forma... Só tem um elétron na sua camada de valência. E o carbono possui... Não é 3P2, né? Essa distribuição está errada. Aqui é 2P2. Podem dar zero para mim, tá? Então, deixa eu tirar este breguete aqui. Continuando. A valência do carbono, que é da família 14, é em S2, é em P2. É esse cara aqui. Portanto, nós já vimos nas aulas passadas que o carbono possui um tipo especial de ligação que é de orbital hibridizado. E aí, a gente viu que nós temos quatro elétrons que se ligam entre si de forma híbrida. Então, como nós sempre queremos alcançar o arquiteto, se nós temos quatro elétrons na camada de valência do carbono e se estabiliza com oito, nós precisamos de mais quatro elétrons, que virão justamente de quatro hidrogênios. E aí, quando a gente junta essas informações, a gente obtém o quê? A gente faz as ligações para cada par de elétrons. E aí a gente tem a estrutura de Lewis do metano. Então, observe que a gente consegue ter... Utilizando as informações de valência, a gente consegue ter justamente a estrutura química, que é a estrutura espacial das moléculas, via a estrutura de Lewis. E o metano, nós já vimos, possui quatro hidrogênios e um carbono. Então, é assim que a gente faz para obter previsões, está certo? É previsões de estruturas espaciais ou fórmulas químicas de compostos químicos em geral. Então, a gente pode resumir isso aqui também como CH₄, como nós já vimos anteriormente. Duvidas até aqui, gente? Se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber, perguntar, fiquem à vontade. Camila e Arianna, fiquem despreocupadas quanto à chamada, tá? Se vocês não conseguirem... Se vocês não conseguirem acessar a internet por algum motivo, não tem problema. Eu sei que vocês estão na aula, se vocês não conseguirem assinar a chamada, eu tenho aí a presença de vocês aqui na aula. Então, não se preocupem, fiquem despreocupados, tá? Vocês não vão levar a falta porque a internet está ruim, porque isso não é culpa de vocês. Então, não tem problema. Tudo bem, Lucas, pode ir falar que de fato aqui no Alegre está caindo o mau pau d'água. Então, pode ir, não tem problema nenhum mesmo porque a gente já acabou a aula. Então, fiquem despreocupados, tá? Está tudo bem, está tudo certo. E eu tenho controle de todo mundo em sala de aula, tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre as leis ponderais na química, quer dizer, as leis relativas aos pesos, né? Como antigamente se falava, né? Peso porque a massa... Opa! Eu começo a dar aula de novo. Então, como antigamente se falava de peso e não massa, então se falava das leis dos pesos dos compostos químicos. Então, por isso que nós falamos de leis ponderais. Então, na verdade, nós estamos tratando justamente das leis relativas às massas dos compostos químicos. Em seguida, também vamos falar sobre as reações químicas, como a gente representa uma reação química, como nós lemos uma reação química. E também nós vamos falar dos tipos de reações químicas que podem ocorrer dentro do contexto dos compostos químicos que não são radioativos, certo? Então, todas as reações químicas que nós vamos observar são de compostos que são estáveis, tá bom? Então, eu vou aqui interromper a gravação. Então, vamos lá.